Farra do PT no Tribunal de Contas do Estado. A petista Flora Isabel mal assumiu o cargo de conselheira do TCE e nomeou vários dos seus companheiros de partido para funções comissionadas no tribunal. Ela colocou como assessores o advogado Benigno Nunes Novo, irmão do deputado Fábio Novo, secretária estadual da Cultura, Ivana Salles, mulher do eterno suplente de deputado convocado João de Deus, e até Jairo Ribeiro dos Santos, que é filho adotivo do governador Wellington Dias, do PT. Como se vê, o Tribunal de Contas está completamente aparelhado pelo PT. Não bastasse a influência em outros gabinetes, o partido estica seus tentáculos e exerce uma dominação quase que absoluta. Hoje se implore o colegiado. Fábio Novo defende o irmão e diz que ele faz doutorado na Espanha. Claro que faz, mas nunca seria nomeado para o cargo se não fosse irmão de Fábio Novo e se não tivesse ligações com o PT. O mesmo se pode afirmar dos demais nomeados. Flora Isabel, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado, deveria combater esse tipo de ilegalidade e não praticá-la. Mas o que se pode esperar de uma ex-deputada que deveria combater a corrupção e não fazer parte dela? O Piauí é um Estado cada vez mais difícil, como diria o saudoso jornalista Deuclésio Dantas. Fiz uma crítica na página de Upiauiense sobre o assunto, no Instagram. Coloquei ali que essas nomeações representam a safadeza do PT no trato com o dinheiro do povo. Fábio Novo me respondeu e respondeu agressivamente. Disse que tenho ódio ao PT e que por isso sou um jornalista parcial e desacreditado. Minha resposta é simples. Eu não odeio nada e nem ninguém. Apenas repudio as práticas condenáveis do Partido dos Trabalhadores. A corrupção, a imoralidade, o deboche, o discurso vazio, a mentira repetida, o roubo deslavado, flagrante roubo. Se o irmão de Fábio Novo é competente, ele poderia fazer um concurso público, ser aprovado e não depender de cargo de indicação política. A nomeação para o TCE representa o aparelhamento do Tribunal de Contas, ainda mais do que já é aparelhado. E representa mais a falta de competência do senhor Benigno, de práticas malignas, agora se vê, e sua submissão ao modelo do PT de ocupar os espaços públicos de qualquer maneira e de qualquer jeito. O PT se consolida cada vez mais como uma organização criminosa, denunciada no escândalo do Mensalão pela Procuradoria-Geral da República. Repudiável.